Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Game Da Hora, aqui quem fala é o Leco E galera, mais um vídeo de Bloodborne, esse exclusivo do Playstation 4 Eu vou dar uma dica pra vocês de como conseguir eco de sangue rapidamente Uma dica muito boa, vocês vão estar conseguindo aí uma base de 15 mil eco de sangue em uns 8 ou 9 minutos Vocês vão ter que ir pra Antiga e Harnam Vocês tem que ter chegado até aí, nesse nível Agora vocês pegam esse caminho aqui, desçam, vai cortar caminho E vão vindo por aqui Vai, vai, vai Segue descendo Esse portão vocês tem que ter aberto ele já Ok Aí mata já primeiro esse monstro aqui Que seria a primeira porta quando vocês estão descendo a escadaria E na última porta vocês vão ter um outro monstro aqui Mata ele também Sai da torre Segue reto aqui Pega a esquerda, vocês já vão pegar um lobo Por que eu gosto desse lugar aqui pra upar Primeiro, você encontra muito desses lobos E eles dão quase mil de eco de sangue Ou seja, vocês conseguem eco de sangue muito rápido aqui Só que vocês já mataram três lobos Lá, esse aqui já é o terceiro Muito, muito bom Aqui mata essa patota aqui também Vão aprendendo o caminho aí Pra conseguirem bastante eco de sangue Aqui vocês vão conseguir evoluir bem rápido o personagem Quando chegarem nessa Nessa parte do jogo Então volta por aqui Pega esse caminho aqui à esquerda Sai correndo Vai até o final Quando vocês virem aqui a primeira vez Vai ter um item aqui nesse canto, tá? Ali no corpo Mas vem aqui, vira a volta E pega esse lobo pelas costas aqui Que é rapidão de matar ele Gostei muito desse lugar Justamente por isso Porque é fácil de matar esses lobos E dá quase mil em eco de sangue Então vocês vêm por aqui Segue por aqui Dobre a direita aqui Passem por essa nuvem aqui Aqui essa parte de fumaça Já mata esse monstro aqui Aqui vocês saem com cuidado Porque já vai ter um outro lobo aqui Ele me acertou Mas eu vou matar ele fácil Então, ok Vocês já voltam Pra Pra torre novamente E subam a escadaria Caminho errado Aqui, ok Subam a escadaria Passem Passem a primeira porta Que é onde vocês mataram aquele primeiro monstro Aí a primeira porta E entrem na segunda porta Vocês tem que ter aberto essa grade Já vira pra esquerda Segue esse caminho aqui Subam essa escada Que é aquele corta caminho Que já vai sair lá na Na onde vocês começaram Na Na lanterna Aí está Sobe, sobe, sobe Ok Chegou aqui Pula aqui Volta Aqui está o começo Onde vocês começaram Mas não entrem aí Sigam pra direita Porque vocês vão matar Mais alguns monstros aqui Matem Matem esse pessoal aqui Esse já vai vir A esquerda aí Já vai ter outro Ok Aqui vai vir mais um Aí desçam aqui E peguem esse pessoal Pra ele de baixo Ah, eu acabei esquecendo De matar Tem mais um ali Na parte de cima Perto da parede Ok Vão matando Eles aqui Tomem cuidado Pra não chamar a atenção De todos ao mesmo tempo Porque Que não pode complicar Coisa Tentem sempre se afastar E deixar que Esses que são Os mais rápidos Aí eu cheguei Primeiro Vocês matam eles E depois Acabam matando Esses encapuçados Ok Lá vem mais um Mata esse também Ok Não tem mais Nada aqui Voltamos Agora A gente volta Lá pro começo Do jogo Onde começou Entra aí na igreja Aqui Onde que tem A lanterna Vira pra direita Aí Segue reto Aqui Aqui é uma É a parte importante Porque Vocês podem repetir Sucessivamente Essa dica Pra conseguirem Muitos Ecos de sangue E evoluir Bastante personagens Mas É legal Que quando você Chegue nesse monstro Aqui Você deixa o monstro Matar vocês Por que? Porque vocês vão Ganhar bastante tempo Vai acontecer A partir do momento Que mata ele Ele já vai Ressuscitar Ali na Lanterna Lâmpada Então O que vocês vão fazer Depois que ressuscitar Da lâmpada Ok Agora Só esperar Download Que Como você sabe Demora Muito Tomar aqui Em lance Atualização Logo Pra diminuir Esse Nude Ok Aí O que vocês fazem Vocês voltam É Onde vocês morreram E Matem O lobo E Vocês vão Recuperar Os ecos De sangue Que vocês perderam Aí Aí Está Mata Ele Esses lobos É muito Muito bom Você mata eles Muito rápido E são Quase mil Em eco de sangue Por isso Que eu gostei Muito Dessa parte Do jogo Uma parte Que dá pra evoluir Bem O personagem Então Ok Vocês voltam Voltam ali Pro início Onde está Lâmpada Dobrem A esquerda Vocês vão Estar saindo Da igreja Peguem o caminho Aqui A direita Novamente Desçam E Vocês vão Estar fazendo Tudo Que vocês Fizeram Novamente Só tem Uma coisa Eu tinha esquecido Aqui Desses dois Monstros A primeira vez Matem Eles Também Para vocês Conseguirem Os dezesseis mil Em eco de sangue Matem E Voltem Para Esse caminho Aí Cai E volta Entrem Nesse portão Da grade Desçam E bom O O restante Vocês já sabem E aí Matem Eu vou acompanhar Com vocês Até o final De novo Ok Mata Esse primeiro Monstro Que é na primeira Porta Agora desce Vai ter mais um Aqui na última Porta Matem Também Saiam Aí Dobrem A esquerda Vai ter o Primeiro Lobo Quase Que Pegarem Pelas Costas Aí Ok Tá Fácil De Matar Ok Sigam Reto Vocês Vão Encontrar Mais Dois Lobos Nossa Matou Quase Que Dois Ok Siga Aqui Mata Aquela Galera Que Está No Ali Muito Fácil Essa Fase Muito Boa Mesmo Realmente É uma Dica Ótima Para Quem Chegou Até Aqui É Dar Uma Rodada Por Aqui Algumas Vezes Para Dar Uma Boa Evoluída No Personagem Vocês Lembrem Dobrem A Esquerda Vão Correndo Até O Final Até O Canto Ali Ó Para Que O Lobo Desça Vocês Vão Pegar Ele Pela Costas Aí E Tá Aí Mata Mata Muito Fácil Ele Ok Sigam A Esquerda Ok Vamos Vamos Aqui Vai Ter Opa Estou Passando Aqui Aqui Ele Tem Essa Famácia Vocês Matam Esse Monstro Logo Depois Que Vocês Matarem Ele Vão Com Cuidado Aqui Porque Já Vai Ter Um Outro Lobo Ok Aí Está Ele Então Matam Ele E Peguem Um Item Opa Estou Passando Aqui Já Aqui Está A Entrada Da Torre Peguem A Escadaria Aí Lembrando Passem Passem A Primeira Porta E Entrem Na Segunda Porta Esquerda Dobrem Esquerda Novamente Vocês Vão Pegar O Corta Caminho Aqui Peguem Essa Escada Vocês Já Conhecem E Vocês Vão Sair Lá No Começo Da Fase Lembrando Ali Seguindo Reto Seria A Começa Da Fase Mas Vocês Vão Vim Aqui Para Lado Da Ponte Vocês Vão Matar Mais Alguns Monstros Aqui Como A 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 De Eco De Sangre Que Ele Já Conseguiu Mais Um Ali Na Parede Que Eu Não Tinha Matado Antes Desçam Aqui E Matem Esses Indivíduos Aí Vamos Com Cuidado Aqui Para Não Vim Todos De Uma Vez Só Aqui E Agora Só Falta Mais Aqui E Acabou A História Para Para Eles Ok Agora Tá Aí Conseguimos Os Ecos De Sangue A Gente Queria Vocês Podem Ficar Repetindo A Única Coisa Agora É Que Vocês Vão Ter Que Lá E Pro Sonho Do Caçador E Retornarem Aqui Ou Ou O O O O De O matar vocês toda vez quando vocês rodarem essa fase que vocês já vão ressuscitar aqui na lâmpada e vão fazendo o percurso novamente isso é a opção de vocês então tá aí galera terminando mais um vídeo por aqui, agradecendo a todos que vem acompanhando o canal Game Da Hora se você gostar do vídeo deixe seu joinha o seu favorito e compartilhe nas redes sociais um grande abraço a todos até o próximo vídeo valeu tchau